Se você me olhar bem detalhado E sem desejo vai perceber que sou bem mais Que cigarro entre os dedos e meu batom vermelho Se você reparar em mim, no meu sorriso Caí de lado dos meus anseios Chegados vai perceber que sou bem mais Que um riso torto e cabelos Longos e negros eu sou Um acaso mal contado Sou kamikaze alterado Sou liberta do agrado Repara só no meu olhar, no meu querer Veja, seja, querer ser veja Repara bem no que eu não digo Que eu não ligo pra nada Nem pra sua conta bancária Eu só ligo se você ganha O seu dia quando está comigo Se você me olhar bem detalhado Se você reparar em mim, vai perceber E eu só ligo se o seu dia termina bem Repara só no meu olhar, no meu querer Beijar, seja, seja, querer ser veja Repara bem no que eu não digo Que eu não ligo pra nada Nem pra sua conta bancária Eu só ligo se você ganha Eu só ligo se você ganha O seu dia quando está comigo Repara só no meu olhar, no meu querer Beijar, seja, seja, querer ser veja Repara bem no que eu não digo Que eu não ligo pra nada Nem pra sua conta bancária Eu só ligo se você ganha O seu dia quando está comigo Se você me olhar bem detalhado Se você reparar em mim, vai perceber E eu só ligo se o seu dia termina bem Se você me olhar bem detalhado E sem desejo vai perceber Que sou bem mais Que cigarro entre os dedos e meu batom vermelho Eu só ligo se você ganha bem detalhado